Construído na plataforma TNGA, 12ª geração, porte médio, configuração sedã, 5 anos de garantia e procedência nacional. Hoje eu vou estar apresentando o novo Toyota Corolla GLI 2.0 2024, a versão de entrada. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje apresentar em detalhes o novo Toyota Corolla GLI 2024, versão de acesso com custo-benefício excelente, a qual entrega nesse belíssimo sedã. Estou aqui na concessionária Toyota Tay da cidade de Botucatu e hoje o Toyota Corolla GLI 2.0 2024, nessa cor cinza granito, está saindo no valor de R$ 152.810. A linha 2024 do Toyota Corolla GLI ganha ar-condicionado digital, sensores dianteiro, agora vem presente sensor dianteiro e traseiro, um carro muito completo por ser versão de acesso. Vamos conhecer todos os detalhes com a entrega desse sedã de procedência nacional, carro mais vendido e comercializado no Brasil e no mundo. Esse belíssimo sedã que tem uma procedência fantástica em questão de motorização em câmbio, um carro confiável, a qual entrega o Toyota Corolla na versão GLI, mesmo sendo de acesso. Vincos pronunciado ao capô, em relação ao vão livre ao sol são 14,8 centímetros e olha só que frente bonita, a qual entrega nesse sedã. Faróis com dupla parábola, lâmpadas halógenas, já vem com dois pingos de DRL em LED, friso cromado, com preto brilhante, logo ao centro já vem com seu translúcido, controle de velocidade adaptativo, fazendo junto com a câmera frontal, leitura de assistência permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão frontal. Não há farol de nebrina na versão GLI grade, todo em preto fosco. Essa cor, pessoal, é a mais comercializada do Toyota Corolla, cinza granito. Olha só que belíssima cor, ornando as rodas de liga leve. Tem o seu comprimento de 4,63, entre-eixo de 2,70, tanque de combustível, capacidade de 50 litros. A iluminação de seta vem integrada aos faróis, a iluminação de seta é integrada ao retrovisor e a iluminação de seta é integrada à lanterna. E olha o design dessa lanterna, lâmpadas halógenas, uma lanterna bipartida invadindo a tampa do porta-malas, detalhe de acabamento em cromado ao centro da tampa do porta-malas, logo ao centro da Toyota, já vem com câmera de ré e sensores de estacionamento traseiro. Corolla em cromado, acima, brake light com desembaçador do vidro traseiro e já R no vidro 2024. O Toyota Corolla GL, ele vem com uma chave canivete, não é presencial, logo da Toyota encromado, seus telecomandos, travamento e destravamento das portas e abertura da tampa do porta-malas, chave canivete, seguro pressionado. Aí eu tenho acesso ao porta-malas. São 470 litros de capacidade de porta-malas com bom acabamento, banco traseiro bipartido e rebatível, já vem com triângulo presente. Tapetes em carpete bordado Corolla, abaixo fica o estepe, tudo bem organizado, chave de roda, macaco. Olha só, acabamento excelente, a qual vem presente dos carros da Toyota. Luz de cortesia, lâmpada loja, acabamento interno da tampa do porta-malas, revestimento todo em tecido, para não transmitir ruídos internamente e tampão interno, revestimento em tecido para não transmitir ruídos internos. Já vem com sistema top tether para ancoragem de cadeira infantil. E a luz de placa que vem presente na traseira, lâmpada zalógena. Vem calçando essas belíssimas rodas de liga leve de aro 16, perfil 205-55, freios ABS com EBD, sendo freio disco ventilado dianteiro, disco sólido traseiro, suspensão dianteiro dependente McPherson e traseiro e dependente multibraço. Aqui na sua lateral, capa do retrovisor da cor do veículo, cinza e granito, com indicador de seto e espelhos elétrico, retrovisores eletricamente rebativeis, maçaneta da cor do veículo com o nabê em preto fosco. Vamos conhecer o que entrega debaixo desse capô. É um motor de alimentação e injeção direta e indireta, 4 cilindros linha, comando de válvulas duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente, motor 2.0 aspirado, que gera 175 cavalos de potência e um torque de 21,3 kgfm. Em relação ao peso potência, 7,89 kgfc. Seu 0 a 100, 9,2 segundos, atinge uma velocidade final de 205 km por hora. E tem o seu peso de 1.380 kgfm. Atrelado com uma transmissão automática CBT, que simula 10 velocidades, acoprado com conversor de torque. Não vem com manta acústica, avareta e bateria EA de 45 ampere. O seu consumo pelo Inmetro, categoria B, no geral sem emissões de poluente A. Em cidade, netanol fazendo 8,6. Na gasolina, 12,3. Na estrada, netanol 10,7. E na gasolina, 14,9. Acabamento da porta traseira na parte superior e lateral, todo em soft touch, maçaneta em plástico, apoio de braço e vestimento em couro, não há parafuso aparente, comando do vidro elétrico, porta-copo e saída do alto-falante. O banco irá parcial, tanto couro na lateral e assento ao meio em tecido, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com isofix, apoio de braço central com dois porta-copos. Eu já me acomodei no banco traseiro e é fantástico o espaço aqui interno do Toyota Corolla, na versão GLI. São 2,70 de entre-eixos, eu tenho 1,80m e olha o conforto que eu fico a bordo. O banco do motorista já está regulado para mim à frente. Fluxo da saída de ar, duas entradas USB-C para os ocupantes do banco traseiro, túnel praticamente plano para o terceiro ocupante, conveniência do lado do passageiro, teto na cor clara com alça de segurança para entrada ao sedã, luz de cortesia, lâmpada halógena, agancho de fixação de sacola do lado direito e do lado esquerdo também presente, com a alça de segurança e para todos os ocupantes. Olha aí que bacana. Regulagem do cinto para o motorista e para o passageiro também. O novo Toyota Corolla GLI 2.0 2024 entrega sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista, controle de tração e estabilidade, alerta de colisão frontal, assistente de partida e rampa, sensor de estacionamento tanto dianteiro e traseiro, assistente de farol alto, alerta de mudança de faixa, assistência de permanência sem faixa, frenagem automática de emergência, ar-condicionado, automático digital de uma zona, controle automático de velocidade, controle de velocidade adaptativo, limitador de velocidade, farol escra-sendimento automático, retrovisor rebatíveis eletricamente, infoltenimento rádio, conexão USB, conexão via Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, contagiro, termômetro do líquido de arrefecimento, indicador de temperatura externo, espelhamento de tela do celular. Acabamento da porta dianteira remete à traseira, comando dos vidros elétricos, travamento e destravamento das portas, comando de espelho elétrico e rebatimento eletricamente dos retrovisores. Você dá um toque, recolhe o retrovisor, dá mais um toque para cima, ele volta para a mesma posição. Porta-copo com porta-objeto, saída do alto-falante, banco do motorista parcial, couro e tecido ao meio, com regulagem de altura, regulagem de lombar, comando da abertura do tanque de combustível e da tampa do porta-mala. Comando da abertura da tampa do motor, regulagem dos faróis até 5 níveis e comutação do farol alto. Carro mais vendido do mundo, confiabilidade da marca e de motorização em câmbio não tem igual. Cruster ao meio com uma tela digital de 7 polegadas, RPM analógico, do lado direito o marcador do tanque de combustível analógico com seu ponteiro e marcador de temperatura também presente. Bem formativo o seu cluster. Multimídia, flutuante de 9 polegadas, com espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto, sem fio. Fluxo da saída de ar, pisca alerta, ar-condicionado automático digital de uma zona. Porta-objeto, câmbio automático CVT que simula 10 velocidades, acoprado com conversor de torque, controle de tração e estabilidade. Vamos estar ligando essa nave. Chave já na ignição, pé no freio. Toyota Corolla GL 2.0 2024 em funcionamento, direção elétrica, volante e seu revestimento todo em couro com os comandos multifuncional de fácil acesso, faróis com acendimento automático, limpador do para-brisa, ele é manual. Fluxo da saída de ar, detalhe ao seu tabir, tanto na parte superior e ao meio, todo em soft touch, detalhe de acabamento em preto brilhante, com friso enclomado, se estendendo também pelo fluxo da saída de ar. Porta-luva, desce suavemente. Dois porta-copos, freio de mão manual com a ponteira enclomada, apoio de braço e vestimento em couro, com porta-objeto, tomada 12 volts, entrada USB-C de carregamento rápido. Para-sol, com espelho e luz de cortesia individual, lâmpada halógena. Para-fom, lâmpada halógena. Retrovisor interno, ele é simples, não é fotocromático. E para-sol do lado do motorista, com espelho e luz de cortesia, lâmpada halógena. Vou estar engatando na ré. E aí, o que vocês acharam do novo Toyota Corolla GLI 2.0 2024? Comentem. Sem sombra de dúvida, uma excelente opção hoje no mercado de sedã médio no Brasil. Excelente motorização e câmbio e custo-benefício. Toyota Corolla GLI 2.0 2024. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações e preço atualizado do novo Toyota Corolla GLI 2024. Se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui.